Conheça alguns dos animais mais rápidos do mundo, em espécies diferentes. A cobra mais rápida, cascavel chifruda, ela se move na areia solta, ondulando seu corpo e pode atingir até 28 km por hora. O invertebrado mais rápido, mutuca, o inseto mais veloz da terra pode atingir 145 km por hora. O aquático mais rápido, peixe vela, também chamado de agulhão, nada a 110 km por hora. O mamífero mais rápido do mundo não é terrestre, e sim, voador, morceguinho das casas, chegando a atingir 160 km por hora. O terrestre mais rápido, guepardo, conhecidos também como cheetahs, esses felinos podem correr até 130 km por hora. O mais rápido de todos, falcão peregrino. Os falcões peregrinos são os animais mais rápidos que existem. Eles podem mergulhar até 320 km por hora quando estão atrás de uma presa. Se gostou já deixa seu like e se inscreva no canal.